O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o auxílio gás, um subsídio para que as famílias de baixa renda comprem o gás de cozinha. O benefício será destinado às famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais, que tenham renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou que tenham entre seus membros quem receba o benefício de prestação continuada, o BPC. O auxílio será concedido preferencialmente para as mulheres responsáveis pela família e também para aquelas que foram vítimas de violência doméstica e se encontram sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. Cada família nessas condições vai receber a cada dois meses um valor correspondente a no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de gás de 13 quilos. Foi muito positiva a sanção desse projeto de lei pelo presidente, porque de fato é necessário que a gente tenha uma redução no custo do botijão de gás para as famílias de mais baixa renda. A política de preços da Petrobras é um verdadeiro absurdo. Aumentou lá fora, aumenta aqui dentro, sem nada a ver com o custo de produção. Aumenta o dólar, aumenta para o consumidor. Então nós precisamos ter um paliativo. Nós tivemos aprovação por unanimidade na Câmara e no Senado, o que demonstra que o Congresso Nacional está sensível às necessidades do povo brasileiro. A sanção por parte do presidente da República é extremamente bem-vinda. Aliás, nós lutávamos por isso há meses. Praticamente desde que a pandemia tomou conta do nosso país, a dificuldade tem se instalado em quase todas as famílias. Mas especificamente nesse público, que é a faixa da extrema pobreza. São pessoas que nós estimamos aqui da ordem de 10 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas. Esse tipo de abordagem, evidentemente, que ele é focado num público que sequer consegue fazer a sua renda em reais. Quanto mais acompanhar a variação do preço do barril do petróleo, a variação do dólar.